Para que o serviço jurídico especializado na área de moda e para que estudar moda e o mercado de moda? Primeiro, a gente tem aqui no Brasil, a gente sempre fala em dados, porque eu acho que é a questão mais importante, né? Que a moda, essa é uma citação do Ronaldo Fraga, que a Federica trouxe, que eu achei bem legal, que é o papel do designer de moda no Brasil, criar fontes, unir o Brasil feito à mão com a produção de série, artesanato, com industrializado. Aí a gente tem dentro, hoje, do Brasil, uma indústria muito forte, que tem um potencial muito grande, está se desenvolvendo. Como a própria doutora Sabine falou, a gente está importando bastante marcas internacionais e também exportando, isso é bem importante, a gente vê designers de moda no Brasil, desfilando fora do Brasil, às vezes vendendo produtos que são daqui, que não são valorizados aqui. Então, tem produtos feitos aqui em Santa Catarina, ou até mesmo no Brasil, numa região geral, que são valorizados em São Paulo, em Miami, e a gente não vê esse valor aqui. Aí a gente traz alguns dados no Brasil. Vou botar o álcool. O faturamento da cadeia texto de confecção foi de R$ 37 bilhões, esses dados são de 2016. Os investimentos no setor são de R$ 479 bilhões, e segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas aparelhamentos e bebidas juntos. No geral, é o segundo maior rentável do país, e, se não me engano, do mundo também. Só perde para bebida e comida juntos. Então, a gente tem uma indústria que a gente tem essa necessidade diária. A gente não tem somente a necessidade de beber e de comer. Se vestir também é uma necessidade básica. E muitas pessoas acham que a gente fala em direito de moda, a gente fala em luxo, em bolsa cara, em sapato, em questões de marca. E não é só isso. A gente tem a necessidade do dia a dia, que é botar uma camiseta, um tênis, uma bolsa, a roupa para trabalhar, também nesse tudo engloba óculos, relógio, acessórios no geral, maquiagem. A gente tem uma grande gama de uma indústria gigantesca, sem ter uma legislação nem um pouco especializada. Depois, quem quiser, a gente pode passar os slides, também tem gente copiando. Eu acho que é bastante dado, acaba enrolando um pouquinho. É o segundo maior gerador de primeiro emprego. Então, também emprega bastante. O número de empresas, tem que ter dois mil em todo o país, que são formais. Eu vou falar que eu acho que tem mais que esse dado terraso, porque a gente tem acesso a uma tabela que tem mais de 10 mil empresas só em Santa Catarina, em funcionamento. Algumas não têm empregados, mas funcionam de forma autônoma. A pessoa tem, às vezes, um MEI ou algum CNPJ sozinho dela e trabalhando assim, é contado, contabilizado nessa conta. Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo. Quinto maior produtor texto do mundo. E segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo. De jeans, né? Quarto maior produtor de malhas. E a moda brasileira está entre as cinco maiores semanas de moda do mundo. A indústria que tem quase 200 anos no país. E é referência mundial de design de moda praia, jeans wear e home wear. Tem crescido também o segmento de fitness e lingerie. E aqui em Santa Catarina, a gente tem um polo industrial também. Ali pelo Itajaí, Blumenau, Brusque. Hoje em dia, na verdade, está bem mais espalhado do que naquela região. A gente tem outras cidades também que têm esse potencial muito grande. Tem São João Batista, calçadista. Então, a gente tem em Santa Catarina um potencial bem grande e que muitas vezes é pouco explorado. No estado de Santa Catarina, estão localizadas 15,4% dos produtores da cadeia texto brasileira. E sendo 798 produtoras ou beneficiadoras de manufaturas têxteis e fabricantes de artigos confeccionados. Então, o sexto maior PIB de indústria, mas se eu não me engano, de indústria têxteo é a segunda. Mas eu não tenho certeza. Então, a participação hoje em dia é bem grande. E os dados aqui em Santa Catarina. De empregos também, eles são... Em Santa Catarina, é um dos estados que mais emprega formalmente, né? Que é um dos que mais faz da forma correta. Não significa que não há, em Santa Catarina, alguns empregados que não estão empregados pela CLT, ou seja, pela forma correta. E a produção em Santa Catarina participou com 21,3% de produção nacional de produtos manufaturados têxteis e 17,4% da produção de artigos confeccionados de 2014. Então, aqui a gente vai ter alguns dados. Eu acho que foi bastante informação. Mas eu acho que esses dados conseguem comprovar a importância para a economia. Eu acho que, muitas vezes, o produtor ou o empresário é visto como vilão, né? E a gente tem uma necessidade muito grande dessas empresas hoje aqui em Santa Catarina e no Brasil. Não tendo essa indústria no Brasil, Santa Catarina decai bastante, né? Se a gente tivesse que exportar sempre de fora. Então, a gente não tem incentivo muito grande. Eu não sou da área de tributário, mas eu sei que aqui tem gente que é. E a gente sabe que o tributário não... A questão tributária não incentiva também muito a indústria. Tem uma tributação muito alta. E principalmente para quem começa a crescer. Então, tu vai numa crescente, rega num ponto que a indústria é tão... Ela não está grande ainda, mas o padrão da legislação é grande. Então, ela tem essa... Que vira, né? Para passar a ter outra tributação, uma carga diferente. Então, começam a fazer pequenas indústrias diferenciadas. E fazendo três, quatro, cinco CNPJs diferentes, trabalhando no mesmo espaço físico. O que é ruim para a pessoa, porque ela não está supostamente tão legalizada. Mas também é ruim para os empregados que também não têm uma segurança. Porque daí, no caso, trabalha para aquela empresa, produz, mas, de repente, não consegue os seus direitos. Então, acaba confundindo. E também eu entendo o lado do empregador, do empresário. Porque aí a pessoa acaba perdendo muito com a questão tributária. Aí a gente tem dentro do business de moda, que a gente chama de economia criativa. Que é a definição de Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Que diz, a cadeia produtiva é composta pelos ciclos de criação, produção e distribuição de bens. Serviços que usam criatividade, capital intelectual como insumos primários. Os conceitos no Brasil reforçam divisões de três segmentos criativos, de acordo com as suas afinidades setoriais, em quatro grandes áreas. De consumo, que tem design, arquitetura, moda e publicidade. E outras três grandes áreas. Hoje a gente não tem uma proteção específica para o design. Então, também não temos uma proteção específica para a moda. Hoje a gente não vai entrar muito em questões jurídicas mesmo. A gente não vai entrar muito no conteúdo. Porque eu acho que hoje a gente quer fazer mais uma introdução. Quer conversar até... Eu até esqueci de falar no começo, que eu tinha pensado em falar. É que como é um painel, então quem quiser falar, quem quiser perguntar, fica bem à vontade. Eu vim em polvo, começa a falar e começa a ir. Então, às vezes não respira. Então, se quem quiser perguntar alguma coisa, quiserem aqui na mesa também fazer algum comentário. Estão todos convidados a participar. A área criativa gerou, então, uma riqueza de 155,6 bilhões por economia brasileira em 2016. E há quem diga que moda não é importante. Então, eu acho que sempre o dado é a coisa mais importante para mostrar. Porque é o que comprova a importância dessa indústria. Dados não mentem, números não mentem. É sempre uma coisa muito precisa. A criação de novos processos produtivos dentro das fábricas. O desenvolvimento de novas formas de escoamento da produção. E a implantação de novos modelos de negócio constitui um exemplo saudável de inovação criativa. A gente, depois da questão dele, que até vai falar um pouco sobre inovação, produto tecnológico. Então, a minha pergunta é se a gente não está preparado atualmente para atender essa indústria, que ainda, digamos, que não é tecnológica. A gente não está preparado para uma proteção mínima, para ter uma tributação adequada, para ter um direito de trabalho focado para essa indústria. E já está vindo, já está começando a atropelar. Para quem participou, está participando de congresso de inovação. Teve agora o direito digital. A gente teve bastante informação. E a gente viu que isso não vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Já está acontecendo agora. A gente tem máquinas imprimindo roupa em 3D. Como é que a gente lida com essa situação? A gente tem uma questão que a gente olha muito para trás. E não quer olhar para frente. Tem medo de como a indústria da moda vai se comportar. Dentro do direito da moda, a gente tem várias vertentes. Tem algumas que dizem que como está agora é bom. E tem gente que acha que tem que mudar. Eu, particularmente, sou da vertente que acha que a gente tem que mudar. Tem uma frase que me irrita muito, principalmente quem é advogado, que fala sempre foi assim, sempre vai ser e não vai mudar. A gente é advogado, sabe? A gente é a pessoa que cria tese. A gente que tem que inovar. Se não vier da gente, vai vir de quem? A gente tem que trazer essa inovação. Tem que discutir. De repente, a discussão seja à toa, mas a gente discutiu. A gente vai ver que, de repente, seja melhor assim mesmo como está. Mas a gente não discutir, não perguntar e não trazer para perto quem é de moda, a gente não vai saber. Então, acho que o principal agora é a gente conseguir entender esses dados, esses números, entender como funciona a indústria da moda, entender como que é feito um produto, como que é criado, como é que funciona, de repente, para uma modelo, que também depois a doutora Elisa vai falar um pouquinho. Então, a gente vai ter um pouco de cada conteúdo para poder entender um pouco mais o direito da moda de uma forma que a gente possa trazer essa inovação para dentro do direito. A legislação não está pronta para receber isso ainda. Então, a gente vai ter que a importância desse mercado é a necessidade de especializações de advogados e juristas. Então, se eu ainda não estou convencido que a gente precisa estudar e que a gente precisa realmente se especializar, a gente vai entrar um pouquinho no que é o direito da moda. Nessa foto aqui, a gente tem a Susan Scafid, que é essa mocinha aqui da esquerda, a Diane, o outro é o presidente da CFDA, o Stephen Cole, e o reitor da Fordham. Então, aí são as pessoas propulsoras do direito da moda no mundo, não foi só no Brasil, eles estão situados em Nova York, que é uma das escolas que primeiro tiveram um curso, começaram a estudar o direito da moda, isso em 2006, por aí. Eu vou ser bem sincera que aqui na UPS, que a gente já tem trabalho de metade de 2005, 2006, a pessoa apresentou em 2006. Ou seja, a pessoa entrou em 2004 para poder apresentar nesse ano. Então, a gente já tem alguns pontos soltos, algumas pessoas querendo estudar, já vem pipocando em alguns lugares. Mas, como a gente vem de Nova York, que é uma cidade que é referência na moda no mundo, então, a gente teve uma força muito grande. Diane Fosterberg, ela é uma pessoa que é superimportante para a moda. Tendo apoio dela dentro da Fordham University, que é uma universidade de direito, já é um passo muito grande. Ela é entender essa necessidade, né? Então, não conceito definido, a doutora Frederica criou um conceito que o direito da moda, ou a expressão mais famosa fashion law, como é conhecida no exterior, abrange o estudo de diversas áreas do direito, tendo como seus objetos o incentivo e a proteção do complexo ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços na indústria da moda. Então, a gente vai ter dentro do direito várias áreas do direito, circundando o direito da moda. Então, hoje em dia, o que a gente até que estava comentando, doutora Kelly, é um super nicho dentro do direito. A gente tem a opinião de que daqui a pouco vai ser um ramo autônomo, como surgiram alguns ramos dentro do direito. O doutor Paulo Brincas, o presidente, também fala muito para a gente do direito previdenciário, que antes era uma perninha, o direito ambiental era uma perninha do direito administrativo. Então, começam a ser ramos autônomos. A minha opinião é que precisa dessa, tem essa necessidade, como eu falei antes de discutir, e ter uma legislação específica. Eu sei que dentro do fashion law tem muitas pessoas que não têm essa opinião, mas é legal a gente poder ver os dois lados para poder debater sobre isso. Então, por exemplo, a gente vai ter direito do consumidor trabalhista muito específico. A doutora Kelly trabalhou muitos anos como auditora, e ela tem uma experiência incrível nessa área. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu vou puxar um pouquinho o saco dela, porque eu acho muito legal. Eu acho que quando a gente senta para conversar com ela, você se anima muito e começa a ver quanta coisa que tem para mudar, quanta coisa que é feita por advogado, que deveria ser feita por advogado, mas não é feita. Então, a gente está perdendo, não só em estudar, mas a gente está perdendo o ramo de atuação também. Depois eu acho que daí, não sei se você preparou para falar sobre isso, mas se não, daí depois dá uma faladinha ali. A gente vai ter contratos, a gente vê que dentro do ramo da moda, as pessoas não usam muito contratos, não entendem a necessidade. Por exemplo, eu vejo assim, a gente vai lá e coloca duas testemunhas, eles tiram as pessoas, eu não sei quem é da moda aqui, quem é que usa contrato no dia a dia, que realmente trabalha, quando usa o trabalho, alguém usa contrato, não faz trabalho, o contrato. Não, né? As pessoas, eu sei que o contrato, na verdade, hoje no Brasil é muito mais válido quando as pessoas realmente querem cumprir, porque hoje em dia tem contrato e as pessoas não cumprem. Mas o contrato vai dar essa proteção mínima, para a gente poder se delinear. E para quem quer cumprir, a gente às vezes acaba tendo um deslize, a gente tem algumas dúvidas, e o contrato está ali para sanar essas dúvidas. Então, a gente vai ter dentro da área de penal, a gente vai ter apreensão de bens, a gente vai ter na área de Itajaí, tem bastante, tem área portuária, então tem bastante essa questão do aduaneiro, de vir bens de fora que são falsificados, como lidar com isso, no dia a dia. Empresarial, propriedade intelectual, que na verdade é a área que eu mais estudo, que eu mais atuo, que a gente tenha proteção ou não de um design, que na verdade hoje em dia a gente não tem a proteção de um design, a gente não consegue proteger um design em um todo, então a gente vai proteger ele em partezinhas. Então, é bastante assunto sobre PI, é bastante coisa, não vamos prolongar muito, mas basicamente é isso, então, será que a gente ainda tem essa necessidade de ter uma proteção de design, será que como está agora, está funcionando, será que se a gente proteger, vai acabar do jeito que a indústria da moda funciona, porque hoje em dia ela funciona com base em criação, e muitas indústrias funcionam com base em cópia. Então, será que a gente vai acabar com a inovação, ou será que incentiva a inovação ter uma proteção de design específico de roupa? Então, isso é uma coisa bem legal para a gente estar debatendo também. Tributário, imobiliário, questão de shopping center e outras questões. E agora o direito da moda no Brasil e em outros estados. No Brasil, a gente tem comissão, aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. Em São Paulo foi a primeira, e depois de lá começaram, todos os estados começaram a perceber necessidade, e agora, felizmente, a gente tem aqui. No mundo, a gente também tem, é porque não funciona exatamente em comissões, então eles chamam de institutos, então a gente vai ter um instituto nos Estados Unidos, na Itália, França, Portugal, Turquia, Rússia, Canadá, Espanha, Peru, Argentina e Colômbia. Se vocês procurarem no Instagram por Fashion Law, vai ter assim, Fashion Law Portugal, Fashion Law Colômbia, Fashion Law Peru. Vocês vão achar muitos lugares que tem o Fashion Law e vocês vão ver como é diferente um lugar para o outro. Nos Estados Unidos, a gente não tem proteção nenhuma nem para o autor, a gente não tem a proteção mínima. Então, quem quer pensar em exportar para os Estados Unidos, levar para lá, tem que levar em consideração que a peça lá não vai ter proteção. E na França, a gente já tem a proteção do design. Na França, a gente tem uma organização específica de direito autoral que protege. Então, se eu quiser exportar para a França, como vai ser? Então, a gente já consegue ter essas pontes também. Na França é super desenvolvido. Acho que nem preciso dizer porquê, né? A França é um expoente em moda desde muito tempo atrás. E vou fazer um jabá próprio. Esse é o meu livro. Está até à venda ali na frente. A gente acabou de lançar a segunda edição. E foi o segundo livro de direito à moda lançado no país. Hoje a gente tem pouca doutrina, a gente tem pouco conteúdo nessa área, a gente tem pouco debate. Agora que está começando a ter mais... Tem alguns blogs, alguns canais no YouTube que têm vídeo solto, assim, de entrevistas. A gente tem o do Gilberto Marriot, que é do Fashion Law. Esse aqui, se não me engano, está esgotado. Ainda não teve segunda edição. Esse foi o primeiro livro lançado no país. Ele fala também, mais ou menos, na vertente do que eu falo ali de propriedade intelectual. Só que ele acha que como está agora, está bom. E ele faz a análise de algumas jurisprudências. Ele faz a análise de alguns casos que já estão no tribunal, que já têm julgados, para ver como é que foram decididos para poder fazer uma ponte, mais ou menos, de como é que está essa proteção. Se quando não tem proteção, se ele realmente vai ser beneficiado depois ou não, se teria que registrar antes ou não. Então, ele faz uma análise bem legal de algumas jurisprudências. E agora, eu já tenho lançado o Fashion Law. E aí, da moda do Brasil, esse livro me dá nos nervos. Eu começo a ler, eu começo a ficar muito irritada porque a minha opinião é muito ao contrário. Mas é isso que é legal, né? A gente consegue ver a opinião dessa pessoa e consegue crescer muito em relação a isso. Eu chego no escritório e falo para a minha sócia que estou muito irritada com esse livro porque eu li agora um capítulo que diz tudo ao contrário do que eu falo. Tudo. É tudo ao contrário. A pessoa acha que está bom, que vai acabar totalmente com o esquema do direito da moda e assim está bom. Aí, ele já começa numa discussão, já começa a falar uma opinião. Então, assim, a gente vai amadurecendo essas ideias também. A gente tem direito e moda, que é da Pamela. Ela é uma querida, ela é uma pessoa muito, muito, muito legal. Ela é que tem o curso, né? Esse aí é o primeiro... Boa noite. Esse é o primeiro livro que saiu na América Latina de direito da moda. Ele, na verdade, a Pamela foi a coordenadora. São vários artigos. É, não, o outro também... Esses são vários artigos. Tem até um artigo da Susan Scafid. Eu tenho esse livro. Tem um artigo dela em espanhol. E é o primeiro livro de Fashion Law que saiu... Não, não foi com ela. Foi com a Ana Paula. Tem no Uruguai que eu fiz. Aí também tem esse livro que também foi feito por ela. E esse aqui tem algumas pessoas do Brasil. Algumas pessoas que são conhecidas no Brasil dentro de Fashion Law. E André Mendes. Como é o nome da moça de moda lá do Rio? A Paula Scioli. Então, tem algumas pessoas que são conhecidas dentro do Fashion Law. Para quem já acompanha, não sei qual é o nível de conhecimento de vocês ou o que vocês... Não sei se já estão por dentro do assunto ou não. Mas, para quem não conhece, é bem legal. No Rio de Janeiro, a gente tem bastante curso. A professora Débora Portilho, que hoje é presidente da Comissão de Direito de Moda no Rio de Janeiro, ela tem um curso no IBMEC. Na verdade, eu não sei se tem mais, eu acho que agora ela faz só com a ESA. Ela faz com a ESA em São Paulo e com a ESA no Rio de Janeiro. É um curso que tem vários professores, são várias aulas diferentes e abordam os conteúdos. Eu fiz os dois cursos, eu fiz no IBMEC, eu fiz na ESA em São Paulo. Recomendo para quem quiser fazer cursos, é um curso bacana, mas tem que ter disponibilidade ou para morar lá ou para ficar indo todo final de semana ou duas, três vezes na semana. Então, fica um pouco complicado. Tem da FMU, eu acho que não está mais aberto. Da Santa Marcelina, agora a gente tem uma pós-graduação. É uma pós que não fechou nem a primeira turma ainda, acabou de ir para o segundo ano. Abriu a segunda turma agora, então o pessoal ainda nem apresentou monografia, artigo, não sei como funciona. Enfim, aí eu botei o nosso curso também do escritório, que é a Direito da Moda para Iniciantes. A gente vai fazer a primeira edição amanhã. Então, para quem quiser participar, depois pode tirar dúvidas. A gente vai falar mais de conteúdo. Hoje a gente está falando um pouco mais para quem quiser estudar, para quem quiser se inteirar mais no assunto. E amanhã a gente vai abordar mais conteúdo. A gente vai falar sobre propriedade intelectual, sobre proteção, sobre contratos, sobre direito digital. Já falei também para o Salvador que a gente tenta também trazer esses assuntos para vocês. Então, tem bastante assunto bem diferente, que a gente ainda não viu em outros cursos. E esses assuntos, eu e a doutora Federica também fizemos um curso no seufuturo.com, que daí é bem aprofundado. A gente vai dar uma geral mais por cima amanhã, mais para enxergar, para trazer ideias. E no seufuturo.com a gente tem um curso que a doutora Federica é a coordenadora, que é do... é no estúdio da SERS, então ele é online, 100% online. Daí, a doutora Federica, se quiser falar um pouquinho do curso para o pessoal, ou só para a gente dar uma introdução? Então, tem muita gente que eu acho que já é aluna do curso aqui, mas são 10 horas de aula. A gente aborda tributário, propriedade intelectual, imobiliário. A Gisele fala toda essa parte de marcas, patentes, direito digital, direito da mídia. Nós temos também uma profissional especializada em moda, ela é jornalista, inclusive ela apresenta um programa na TV, é colunista em vários veículos, então ela é formada em moda, enfim. Então, é um curso bem amplo, assim, e é o primeiro curso online do país. É uma conquista, porque a gente teve que viajar muito, investir muito tempo, e dinheiro, gasto com passagem aérea, hotel, então é uma conquista nesse sentido, de conseguir fazer um curso online, principalmente para quem não tem esse acesso. É legal, porque a gente aborda bastantes assuntos e várias pessoas reclamavam que não podiam ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, a gente também entendeu essa demanda, e assim, a ideia era, opa, foi o que eu fiz, consegue botar para mim de volta? Enfim, daí a gente fez esse curso online, tem todo ano, são feitos dois bootcamps, nessa faculdade que a gente chama Fordham University, eu nunca fui, mas vou prestigiar esse ano, estou indo agora para lá, dia 20 de maio, e aí a minha sócia, Beatriz, dá um oizinho, essa é a minha sócia, e ela, a gente está indo juntas para lá fazer esse curso, a gente achou que ia ser bem importante, para a gente poder, até trazer o conteúdo depois, para uma segunda edição do curso, do escritório, para trazer conteúdo, para poder conseguir entender como é que funciona em outro local, para até, para a gente comparar, para ver o que é bom, o que é ruim, para fomentar mais essa discussão, acho que a gente está em uma fase muito inicial do direito da moda, aqui em Santa Catarina, então a gente está na fase de discutir, de entender o que é bom, de entender o que a gente precisa manter, o que a gente precisa mudar, e a FENALO, ano passado, também fiz uma palestra lá, e esse ano, eles estão querendo também, trazer um painel maior, mais discussões, ano passado foi só uma palestra, eles querem fazer um painel, e ter uma abertura maior, então a gente está vendo, que estão dando espaço para o direito da moda, muitas pessoas antes davam muita risada, e agora as pessoas estão começando a entender um pouco a diferença, por que o mercado que traz tanto dinheiro, que emprega tanto, um mercado que tem uma indústria que muitas vezes é subentendida, a gente não consegue compreender como funciona a empresa, porque a gente não estuda, a gente não tem uma mão de obra especializada no direito, a gente não tem advogados que estão aptos a atuar nessa área, então agora a gente está mudando essa visão, por que a gente tem que entender, que dentro do direito, a gente não vai atuar de repente só no tributário, acho que a doutora Camila Berni fala bastante isso também, que a gente não deve atuar somente no tributário, se a gente tem um cliente, por exemplo, de moda, como é que a gente vai atuar só em tributário, só em propriedade intelectual, o cliente vai precisar de todas essas áreas, então quem sabe eu não seja especialista, mas daí a gente vem para a comissão, daí a gente conhece a doutora Kelly, conhece a doutora Frederica, a doutora Kelly trabalha com trabalhista, então eu já tenho uma parceria para fazer trabalhista, agora a doutora Andréia também, então a gente consegue ter essas pontes dentro do direito, a gente tem que ver, muitas vezes eu acho que o problema da UAB é que a gente vê muita concorrência, a gente não vê parceria, então a gente pode fazer parceria, a gente pode conseguir entender que eu não sei muito bem dessa área, mas quem sabe essa pessoa possa me ajudar, e se eu compreendo esse mercado de moda, a minha resposta vai ser muito mais rápida, na hora de fazer um contrato, eu vou entender a peculiaridade, eu vou poder sentar com a pessoa, conversar com ela, como que ela quer aquele contrato, e assim, a gente não tem modelos prontos na internet, porque a gente sabe que hoje em dia tem compra e venda, eu tenho modelo pronto, eu quero fazer um contrato de trabalho, tenho modelo pronto, mas aí uma coisa muito específica, eu quero vender uma peça muito específica, a gente tem aluguel de vestidos, venda de vestidos que são feitos da mão, que custam 30 mil reais, será que precisa de contrato para isso? Vou alugar um carro, gente? Como é que vai ter segurança, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para a pessoa que está comprando? Se ele for enviado pelo correio, se perder, quem é que paga? Um vestido de 30 mil reais, e é enviado pelo correio, sim. Quem é que paga por isso? Então, isso tudo tem que estar previsto, a gente não tem legislação para isso, então, quando a gente não tem uma legislação, a gente tem que, não sendo ilegal, ilícito, a gente decide de contrato como vai fazer. Então, quando a gente vai conversar com os nossos clientes, essa é a maior questão, eles entenderem, não, não tem uma proteção específica. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vamos botar em contrato? Vamos fazer um termo de uso? Vamos conversar sobre o assunto, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem quer divulgar nessa área, conseguir entender as peculiaridades do mercado para atender de forma mais especializada. A gente tem conteúdo na internet, tem alguns vídeos, são bem introdutórios, não são de conteúdo, tá? Estão também explicando, tem bastante vídeo da Suzane Scafid com a Alexia Chang, Chang? Xung? Enfim, falando com elas, fazendo entrevista, perguntando o que é o direito da moda. Então, em relação à nossa comissão, os próximos passos, a gente quer aproximar os agentes do mercado em indústria de moda, então, a gente quer trazer para perto da comissão quem é do mundo da moda. Não adianta a gente ficar discutindo num potinho, a gente vai ficar longe da realidade, não é isso que a gente quer, a gente quer participar, a gente quer fazer visita técnica e no chão da fábrica e nas reuniões. A gente está em contato agora com a Fiesc quanto comissão e eles têm uma... como chama? Uma câmera de direito à moda. Direito não, uma câmera da indústria de moda. Então, a gente também começa a ter esse contato, começa a entender as dúvidas. Eles tinham lá dentro uma dinâmica que era assim, eram cinco, quatro grupos, não me lembro a quantidade, cada grupo discutia alguma coisa. E um dos grupos que foi discutir era de direito. e a gente foi nessa reunião meio que de supetão, assim, eles não sabiam que a gente ia e ninguém queria discutir sobre isso. E quem é que vai discutir sobre a utilização se não for advogado ou jurista? Como é que vai discutir se é realmente aquela... Ah, estão apavorados porque algumas cidades iam implementar tanto e... Não vou falar o nome, tá? Mas eu sei que um que é para serviço e o outro que é para produto. Estavam apavorados porque iam ser bitributados e estavam malucos e, infelizmente, não tinha ninguém que entendesse dessa área para poder dar um apoio. Então, a gente começa a entender o nosso papel quando a gente começa a participar do dia a dia. Trazer mais conteúdo para advogados e juristas interessados, auxiliar na preparação para a atuação do mercado de moda. O doutor Paulo Brincas é uma das coisas que ele mais fala é que a gente, dentro da nossa casa, que é a UAB, tem um espaço, que é a comissão, para a gente se especializar. Enquanto a gente não tem muitos cursos, muita doutrina, então a gente tem um espaço para debater, para aprender, para fazer essa troca de experiências, para ver se tem parceria, para trabalhar, realizar palestras, eventos e encontros para estreitar laços e criar um espaço propício para o conhecimento compartilhado. Então, eu sei que tem muita gente que acha que, como é uma área nova, tem que prender o conhecimento, tem que ser meu. E a gente entende aqui e eu acho que é um, vou falar em nome da comissão, acho que todo mundo concorda que a gente tem que dividir, compartilhar esse conhecimento e não ficar para si. Porque essa discussão, só vai ter discussão, só vai fomentar o direito da moda, só vai crescer esse ente dar espaço, realmente, para todo mundo poder falar e para todo mundo poder pensar junto, e não deter o conhecimento só para si. Em cada reunião, a gente vai debater um assunto de relevância para o direito da moda e, a partir disso, os integrantes farão um artigo, que não é obrigatório, só para quem realmente quiser, individual, em duplo ou em trios, para, posteriormente, realizar as publicações de um livro. Então, a gente já está nessa fase, as duas primeiras reuniões a gente ficou criando, o que a gente queria fazer. Então, na reunião passada foi sobre trabalhista, a próxima reunião é sobre tributário e, depois, na próxima, a gente vai escolhendo o assunto, quem é que quer trazer o assunto, a gente bota num drive vários materiais. Então, mesmo quem não for advogado ou ainda não tiver o AB, mas vai ser quem é de moda, trabalha com moda, pode vir, as reuniões são abertas e é isso que a gente quer, trazer o conteúdo, aproximar as pessoas. Criar uma cartilha com diretriz e de direito da moda para advogados e outros profissionais de moda. A gente quer criar duas cartilhas, uma para advogados e uma para profissionais de moda. Enquanto a comissão está presente em eventos, realizar pareceres, então, a gente também quer apoiar a indústria nesse sentido. A gente entende, então, que a advocacia é um papel fundamental na garantia de direitos para a indústria, empresas e pessoas físicas ou jurídicas no business de moda. Então, a comissão vai ter a próxima reunião dia 15 do 5, às 11 horas da manhã. Estão todos super convidados. Acho que essa foi uma introdução meio longa, mas foi uma introdução sobre o direito da moda, sobre esses assuntos gerais. Eu quis trazer para vocês alguns tópicos para iniciar e agora eu vou passar a palavra para a doutora Lisiane. Ela vai falar um pouco mais sobre a situação de modelos nesse ramo e fica aberto também depois para perguntas. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa agora se a gente deixa para fazer no final. Então, a gente deixa para o final. Mas é isso aí. Acho que foi uma introdução longa, mas foi. Obrigada.